E a PM meteu bala em mais um maluco que estava aí roubando carros, viu? Ele estava com uma arma de brinquedo e teria apontado para os policiais. Depois de roubarem esse carro na Avenida São João, na região leste, bandidos foram interceptados por policiais militares do Pelotão de Choque nas proximidades do Jardim San Rafael. Houve confronto e um dos assaltantes foi baleado, Michael David, de Lima Francisco, de 20 anos de idade. Um adolescente foi apreendido. Eles tomaram de assalto, em torno das 10 da noite, um ônix na Avenida São João e deslocaram para essa região do Pidorano. Provavelmente iriam deslocar para a região mais abaixo aqui. E nesse deslocamento, cruzaram com a viatura da Choque e com o Cerco, juntamente com a Rotam, na altura aqui da Santa Terezinha, acabaram de fronte com a polícia e sendo presos no local. Na descida dos elementos, um dos elementos desceu com um simulacro de arma de fogo, muito parecido com a pistola. E um dos integrantes da equipe para a segurança efetou um disparo na região da perna do indivíduo. Como não houve reação do mesmo, ele foi preso no local, mas o disparo não pegou nenhuma região fatal. Foi na perna. Vai apenas ser deslocado para o hospital para efetuar alguns pontos. Acredito que hoje mesmo ainda receba a aula. Um dos elementos está confirmado que tem passagem. O outro disse que veio de Santa Catarina, o menor. Veio de Santa Catarina aqui, que conhece apenas de pouco tempo o outro elemento. Diz que veio de Santa Catarina. Estamos fazendo a veriguação para verificar o que é verdade nessa. Consta que são do São Rafael. Conseguimos levantar a eleição do São Rafael. Provavelmente iriam para lá. Pelas imagens, se alguém reconhecer que sofreu algum assalto, ou foi vítima desse rapaz aí, pode ligar 181 ou 190 ou ir deslocar também direto para a delegacia e prestar sua queixa. Então, ele levou um ferimento maior de fogo na região da perna. Foi um tiro de raspão. Só teve um ferimento lacerante nessa perna. O ferimento é superficial, né? Ela lacerou lá, só a parte mole, não chegou a atingir o osso e nenhum outro vaso. Bom, saiu no lucro, né? Agora, você viu ali aquele sangue no rosto do rapaz? Evidentemente foi com a queda, porque ele estava em pé correndo com a arma de brinquedo na mão quando foi baleado na perna. Certamente caiu, bateu o rosto ali, então o tiro não foi no rosto. Está fora de risco, está tudo certo com ele. E o garoto que chama atenção, né? Que veio de Santa Catarina. Mais uma vez, o estado de Santa Catarina é citado num caso policial em Londrina. Essa conexão do crime Londrina-Santa Catarina é um negócio preocupante. A polícia tem que pegar pesado em cima dessa conexão, porque aí tem coisa, viu? Não é à toa que esses catarinenses metidos com o crime estão aparecendo aqui por Londrina. E aliás, por falar em conexão, não, você viu? O Paraná é o estado que mais tem integrantes do PCC depois do estado de São Paulo. É evidente pela proximidade com o Paraguai, pelo tráfico intenso aqui na região, mas a polícia paulista, quem viu aí no Noticiário Nacional, Jornal da Band e tudo mais, está botando para quebrar em cima do tal do PCC. Está minando o PCC, que estão prometendo matar lá em São Paulo até o governador Geraldo Alckmin. Para você ter uma ideia como é que esses caras são ousados. Mas aqui no Paraná não tem se criado, principalmente por quê? Porque para o crime organizado se instalar com muita força, ele precisa da polícia corrupta. Eu não vou dizer que no Paraná não tenha, recentemente nós vimos aí policiais metidos com coisas erradas, lá em Curitiba, pode pintar em outras regiões também, mas não é como no estado de São Paulo, por exemplo, principalmente na capital, que tem uma grande quantidade de policiais metidos com o crime organizado. O crime organizado só é forte quando há corrupção policial. Claro que corrupção vai ter em todo lugar, mas não com a intensidade que nós temos em São Paulo. Por isso o Paraná ainda não foi tomado pelo crime organizado. Vamos dizer aqui em claro e bom tom, pela qualidade da nossa polícia.